E aí galera firmeza, é nós aí com mais um vídeo aí pro canal, só que dessa vez de forma diferente Hoje a gente tá indo de carro, deixamos a moto em casa, juntamos a galera aí Tamo indo lá pro Ipô Advento, um evento lá de aventura que vai ter lá na cidade de Ipô Que nossos parceiros lá do Condutrilha tá fazendo Lá esse evento, ele começou ontem, sexta-feira, dia 19, vai se estender até domingo, dia 21 E a gente tá indo hoje lá prestigiar, fazer um campo, fazer algumas atividades se possível E reúne uma galera aí, Glauboso, videomakerzão pesado A Glauça, Vitor e o nosso amigo Léo que tá ali pra dentro do EcoTur CM aqui de Campo Maior Vamos encarar aí uns 300 quilômetros aí no carro Carro aí no estilo, vamos com o estilo, rebaixado Já já nós estamos por lá, mais à frente eu filmo alguma coisa pra vocês, chegando lá no campo A gente faz mais alguns takes também, então que vamos Vamos lá, pegando a estrada, saindo aí de Campo Maior, 7 e 4 Carro aí carregado, todo mundo, 100 pessoas Já já a gente tá lá por Ipô Galera todinha aí, o Léo entrou no carro, tá aqui o Léo, é contra o CM E aí galera, bora 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 GH também, pô Chama menino Passando aqui nas proximidades do Açú de Campo Maior Música 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 Aí estamos chegando em São João da Fronteira Estamos chegando Chegando pertinho, acho que estão Sei lá, 5 quilômetros, 2 Estamos aqui no posto Abastecendo Já já estamos entrando no Ceará Falta só uns quilômetros aí, não sei quantos, mas ali um pouquinho Sei lá, 5 quilômetros mais ou menos Galera aí tá Relaxando aí Caipirinho É, agora lá, Caipirinho Uhul Aí dia que nós estamos mais uma vez Chegando, mais uma vez de muitas ainda Aí, divisa Piauí-Ceará Bora ver uma coisa ali Bora ver nossa adesiva ali do canal Piauí na estrada Feito pelo nosso amigo Ariels Da gráfica ideia Bora ver se o adesivo tá lá firme e forte Deve tá lá Que o adesivo é É top Aí Filma mais uma vez Toda vez que eu passar aqui Eu vou filmar esse adesivo Falou aí pro nosso amigo Ariels Da gráfica ideia Olha, tá lá, tá lá Olha o adesivo aí Show É, tentaram arrancar Mexeu Acho que tá seco mesmo Pronto Bora Mas rapaz, marquei presença Show Começar teu vídeo aí 34 Tchangá Sobral 120 Fortaleza 349 Passamos em Guaraciaba Almoçamos Tamo agora na Bica Bica de Ipú Acabamos de chegar aqui com chuva Tava aqui debaixo aqui passando a chuva Quase não filmei aí o trajeto No carro, né É bom que sobra mais bateria Acho que a bateria da GoPro aí vai durar até o rolé todo Tô filmando pouco Lá porque eu não tô acostumado a filmar viagem de carro, né Aí eu tava esquecendo de filmar Mas tem uma estrutura massa aqui na Cachoeira da Bica Ó, estruturazinha aí Show de bola A chegada aqui é bonita Na estrada a gente passou por uma visão top Dava pra ver a cachoeira de longe Cachoeira é top Olha ela aí, ó Grande moço Tem um pessoal descendo de rapel lá de cima O rapel aí tá fazendo parte das aventuras aí Do evento E pro adventure Já desceu algumas pessoas Acho que vai descer mais gente E aí só que a gente não vai descer não A gente não combinou, não programou Vamos só prestigiar aí Apresentar o pessoal Prestigiar o evento Reencontrar o pessoal Trocar ideia, acampar E aí amanhã a gente volta pra casa É top, olha aí, ó Top demais É aqui que é aqui Show aqui Top Estruturazinha legal aqui Top, top, top Ó, quase debaixo da cachoeira Vamos lá, próximo Olha aí A gente volta pra ela pegar a cachoeira Pra comprar um tablet pra mim Pra poder a sua câmera pegar aquelas entradas É Aí Tamo aqui subindo na partezinha Onde dá um acesso um pouco mais acima da Um pouco mais acima aqui Dá pra ver ali a cachoeira Também Tipo uma trilhazinha pequenininha Olha, tá aí ela A gente almoçou lá em Guaraciaba O bucho tá cheio Puxa em cheio Sessão de fotos agora Galera tirando foto aí Tem outros ali querendo descer no rapel Acho que já desce alguém aí Tá lá a corda lá do rapel O pessoal tirando foto ali As cordas do rapel tá lá Faz parte aí do Do evento, né A atividade Show de bola Já desceu alguns Já já desce outros aí Muito massa aqui Primeira vez que eu vim Que eu venho Aqui na Bica do Ipu Pronto, tamo aqui no centro de Ipu Depois de visitar a Bica Encontrei o meu pessoal amigo da estrada, né O grupo amigos da estrada Tão aí na vanzinha Vamos esticar agora Pro local do camping Bora Já a gente tá no local do camping, né Relaxar um pouquinho Só de boa E a Serra Zona aí, ó Contrastando aí Com a Igreja Matriz Show de bola Cidade massa, massa, massa Bora Galera aí Bora, seguir viagem Pronto, chegamos aqui no local do camping Acabamos de chegar Show de bola Acho que é sítio Taperinha O pessoal chama de Taperinha aqui Top demais, ó Subimos a serra aí Galera aí armando a barraca Já arma a nossa também Top demais Ali embaixo a chuva tá caindo E pô tá ali pra baixo Caindo a chuvinha ali, ó Grande Acho que ela vem já pra cá Rapaz, a chuva pegou nós A chuva Na hora de armar a barraca A chuva aí pegou todo mundo Tinha uns que montou Outros que não montou Aqui tinha água, mano Tá chuviscando ainda Lá pra baixo tá nublado Ó aí Ainda tem gente se ajeitando aí Secando barraca Botando a lona em cima aí, ó Minha barraca tá ali Tinha quebrado a vareta Ainda consegui fazer uma gambiarra aí Barraca do Glauber Barraca aí do pessoal Amigo na estrada O pessoal todo aí É um campo aqui, ó Campo de futebol O menino lá jogando bola Show de bola Tamo por aqui Amanhã a gente vê aí O que que faz Pra onde vai A prioridade maior é o camping Na viagem, né O evento em si É todo esse conjunto É o camping As atividades A visita lá na beca de pu Vamos ver aí O que que a gente faz Aqui pra amanhã Mais tarde a gente vai ver O que comer E é isso aí Pena que tá ficando de noite Não dá pra filmar direitinho, né A GoPro aí vai ficar escura Ainda tem uma luzinha aí Bacana Tu já imaginou Se não tiver comida No acampamento mais tarde Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto